Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, tô aqui gravando esse vídeo pra fazer a correção da páginas 45 e 46 da apostila de vocês, de história. Então, peguem a apostila, acompanhem comigo, tá? E vão fazendo a correção aí, tá bom? Então, vamos lá. Antes de seguir, 3. Cite duas características dos povos que viviam durante o período paleolítico, tá? Então, vamos lembrar desse período e como é que eles viviam durante esse período, né? Então, os fatos marcantes deste período é que eles não possuíam uma horadia fixa, né? Eles caminhavam, eles eram nômades, então eles viviam em busca dos alimentos pra sobreviver, né? E a sua alimentação, então, era por base de caça, pesca e colheita, né? Então, você pode estar colocando moradia fixa e os tipos de alimentação, né? A maneira com que a busca dele por alimento, né? Ele também tinha, eles possuíam produção de ferramentas por meio da pedra polida, né? E eles dependiam totalmente dos recursos que a natureza oferecia, tá? E eram formados por pequenos grupos, porque eles se mudavam constantemente, tá bom? Então, aí tá a resposta. Na 4 está escrito assim, identifique a imagem que apresenta uma característica no modo de vida das pessoas que viviam durante o paleolítico. Pessoal, nós já acabamos de dizer ali em cima que eles não possuíam moradia fixa. Então, observando as imagens, a única que não possui moradia fixa é a alternativa C, ok? Que é só uma tenda, né? Então, eles, como eles viviam mudando, lógico que eles precisavam de um lugar pra dormir, né? Eles ficavam por um período ali, mas era um período curto, né? Poderia ser uma tenda, poderia ser uma caverna, né? Mas não eram moradias fixas, ok? Muito bem. Na 5 está escrito assim, Explique a relação entre o modo de vida nômade e a busca de alimentos. Então, a resposta que eu coloquei aí está escrito assim, A permanência dos humanos em um lugar estava condicionada à disponibilidade de alimentos. A redução do alimento impulsionava o deslocamento do grupo para outro lugar. Pessoal, eles só mudavam por questão de sobrevivência, ok? Então, eles mudavam em busca de alimento. Como eles não tinham uma tecnologia, eles ainda não tinham o fogo para o preparo do alimento, né? Eles não tinham uma tecnologia para ter, né? Para a construção da casa. Eles viviam se mudando para a sobrevivência, tá bom? Então, aí a relação é em busca de alimentos para sobreviver. Na 6 está escrito assim, Leia o poema a seguir. Caverna Houve um dia, no começo do mundo, em que o homem ainda não sabia construir sua casa. Estava, desculpa, construir sua casa. Então, disputava a caverna com os bichos. Era aí sua morada. Deixou para nós seus sinais, desenhos deste mundo muito antigo. Que sinais deixaram para nós? O homem do futuro. O homem do futuro. Bom, a. Descreva o tipo de moradia desenhado pelo homem da caverna. Então, acabei dando a resposta. Qual é a moradia que eles ficavam? A moradia, como diz já o começo aqui, é a caverna, tá bom? Então, cavernas temporariamente, somente para proteger do frio e as ameaças de animais, tá? E quais eram as pinturas que eles deixavam na caverna para a gente? Que nós já estudamos. São chamadas de pintura rupestres, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Grande beijo e até a próxima.